Olá amigos telespectadores do canal 14 está entrando e chegando até vocês o esporte na tv como acontece semanalmente a gente se encontra aqui com o pessoal ligado ao esporte de parropilha seja o futebol de campo o futsal e outros esportes também que envolvem as multidões mas como o futebol de campo é o que mexe com todos os sentimentos de muitos parropinenses e nós estamos aqui como já falamos evidentemente em outros programas sobre a competição do Brasil feminino que está participando do campeonato gaúcho neste ano e que no domingo vai ter um jogo muito importante contra o Oriente no estádio Cristo Rei de São Leopoldo depois disso a gente falará a respeito mas acontece que no dia 26 de novembro aconteceu a Assembleia da SER Brasil da Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil aqui de parropilha 80 anos de presença aqui no estado no país e claro evidentemente aqui em parropilha porque é daqui o nosso Brasil como todos nós devemos pelo menos chamá-lo e contamos aqui com o presidente que encerra este ano mas que foi reeleito pelo conselho deliberativo que é o empresário Elenir Bonito e está também presente aqui que faz parte do comitê gestor o Alex Gobato aqui de parropilha então isto é muito importante nós estarmos aqui para falar do Brasil de parropilha queremos agradecer ao presidente Elenir por ter aceito o nosso convite para vir aqui e para falar para todos vocês a palavra é sua presidente obrigado Ricardo Ló obrigado pela mais uma oportunidade a gente falar um pouco do nosso Brasil então agradecer ao Alex Gobato também está participando com a gente aqui também falando um pouquinho do Brasil e com certeza um grande desafio aí para 2020 para a gente mais um ano de expectativas a gente espera uma expectativa muito boa para 2020 em função de algumas coisas estão sendo traçadas para o futebol para 2020 então a gente tem um trabalho longo pela frente aí e com certeza a expectativa é grande e esperamos todo o apoio da comunidade também para apoiar o Brasil no ano que vem bom Alex também faz a sua saudação para os nossos telespectadores aqui do esporte da TV do canal 14 bom olá pessoal obrigado pelo convite aí Ricardo Ló ao pessoal da TV Cidade aqui agradecer a presença do presidente também Elenir Bonito foi reeleito agora né para o mandato 2020 representar também o pessoal do comitê gestor né dos demais integrantes aí né mais membros também da diretoria eu acho que é importante Ricardo a gente falar do nosso futebol do nosso nosso time da nossa cidade né a ser Brasil que a gente está chegando com muita expectativa agora primeiramente é o nosso futebol feminino agora temos uma decisão importante domingo né contra o time do Oriente que querendo ou não dar acesso né vale o acesso ao a série a série B aí do campeonato brasileiro de futebol feminino então é uma competição muito importante a gente está prezando bastante né temos como meta esse acesso né para valorizar ainda mais o nosso clube né a nossa cidade e também já prospectando aí o ano de 2020 onde a gente vai brigar aí para ter o acesso aí para a primeira divisão do Galchão no futebol masculino então a gente está movendo um clima de muita expectativa né muita esperança muito trabalho né o comitê todo está se envolvendo a direção batalhando bastante né indo atrás de comissão né jogadores plantel formar uma equipe bacana para a gente poder disputar essa esse campeonato e almejar nossos objetivos né nossas metas que nós temos quanto ao clube é isso é muito importante né Elenira né porque é a confiança que o conselho tem na sua pessoa e também dos demais membros porque não é só Elenira é o grupo todo né comitê gestor todos trabalham junto e por isso que o povo para a referência você aí telespectador que gosta do futebol que gosta do Brasil vista a camisa e colabora com o clube com certeza eu acho que não é não é em função só o presidente que decide as coisas eu acho que desde 2014 que a gente tem sistema de comitê gestor e a decisão sempre é em em prol do Brasil e a decisão é do comitê gestor não é o presidente que decide sozinho então eu acho que é é um trabalho que vem dando certo nesses cinco anos aí a gente não felizmente a gente vai 2020 no mesmo molde do comitê gestor e com certeza a expectativa é muito muito boa para isso aí então na verdade é meu quinto vai vou para o meu quinto mandato mas graças ao comitê gestor eu acho que é fica fácil do 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 acabar administrando o Brasil de Farroupilha em função dessa dessa desse trabalho em conjunto de todos então eu acho que é fundamental esse apoio de todos do comitê eu acho que todo 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 membro do comitê gestor tem suas responsabilidades tem seu a gente direciona algumas funções para cada um e graças a Deus a gente tem um bom respaldo de todos e com certeza isso funciona muito bem mesmo sendo dirigente do Brasil muitos poderão questionar né no dia a dia pá mas Eleniro você como é que consegue administrar uma empresa e depois o Brasil também por isso que é fácil né porque o clube praticamente é uma empresa também a mesma coisa que uma empresa tem que gerir ela e tem os funcionários tem todos os colaboradores então não é nada diferente claro que são são modos diferentes de trabalhar do que uma empresa né de comércio ou indústria né mas fica fácil trabalhar em função dessa do comitê gestor direcionando funções para cada para cada um fazer seu trabalho então facilita para todo mundo acho que é não fica sobrecarregado em função de tem a empresa para administrar todo mundo tem seu negócio para administrar independente de ser empresa ou outros segmentos fica fácil para administrar em função disso que não fica sobrecarregado para cada um então eu acho que esse é o lado bom que a gente tem no Brasil de Farroupilha o modo de trabalhar facilita bastante Alex desde quando tu veste a camisa do Brasil olha participando eu sou um torcedor a longo tempo do Brasil né desde pequeno mas tenho começado esse ano a me envolver a me interar mais com o futebol né Ricardo eu acho que é é importante justamente a questão da participação da comunidade né a gente vê pela figura do presidente aqui que tem feito um bom trabalho a gente quer dar o segmento mas está renovando também está agregando com pessoas que venham para somar eu acho que eu sou muito eu sou uma pessoa muito da união né do trabalho né de estar somando todo mundo junto porque é mais fácil a gente está dividindo as responsabilidades né e ter mais gente para estar somando do que estar dividindo ou ter uma pessoa sozinha então a questão do Brasil como o presidente falou a própria a questão do comitê é muito importante né eu entrei então esse ano a gente está somando agora no comitê a partir desse ano comigo também veio outros amigos outros colegas que a gente acaba passando para outros mais na nossa faixa etária e tal e a gente acaba se envolvendo e comprando essa briga buscando a questão de metas para o clube ver o clube crescer ver se desenvolver ver se ver chegar em algumas competições evoluir eu acho que é muito importante e principalmente gratificante acho que a gente consegue fazer um bom trabalho somando esforços aí fica mais fácil não sobrecarrega uma pessoa apenas como o presidente comentou e é importante porque querendo ou não o clube do porte do Brasil também tem muito trabalho né por ter futebol feminino ter o futebol masculino né diversas competições que a gente tem jogado ter o futebol de base que a gente quer evoluir mais para o ano que vem já estamos com algumas metas aí para evoluir mais a questão do futebol de base e acho que dividindo essas tarefas essas funções dentro do comitê e dentro da diretoria acho que se torna mais fácil né então a gente está com com bastante respaldo aí do comitê para a gente fazer um 2020 2021 ali é muito bom é o importante Elenir são as parcerias né nós vamos falar agora um pouquinho disso e depois no segmento seguinte nós estaremos falando também sobre comissão técnica jogadores porque cada coisa tem um passo agora teve a eleição o senhor foi reeleito o presidente do conselho também Anselho Ângelo Brustolin e que foi jogador até do Brasil foi técnico também foi diretor de futebol ainda do tempo da baixada e agora também é presidente do conselho então tem todo esse trabalho das parcerias com certeza a gente na verdade já vinha trabalhando nos bastidores a nível de comissão técnica alguns atletas em função da eleição tu não pode estar divulgando não sabe se ia surgir uma outra chapa alguma coisa então agora semana que vem na segunda-feira às 18h30 a gente vai fazer para a imprensa vai ser divulgado então a comissão técnica alguns atletas vão estar presentes também para a torcida já estar sabendo já conhecendo alguns atletas que vão fazer parte do clube no ano que vem então graças às parcerias que a gente já tinha um parceiro esse ano agora tem mais um parceiro entrando junto no clube esse ano e isso aí ajuda bastante a gente fazer futebol então com certeza só dos patrocínios a gente não infelizmente a gente não consegue manter um clube hoje em função dos recursos mais escassos mas com certeza com parcerias a gente consegue fazer um plantel mais qualificado então isso aí vai ajudar bastante agora para 2020 e com clubes que tem um monte de sócios também não é fácil que dirá o Brasil com certeza a gente tem até falando a nível de sócios a gente tem um projeto agora a nível de das camisas que vão ser do Brasil o projeto de fazer o associado que participar agora nesse mês ou início de janeiro o projeto é fazer a camisa com o nome do sócio todos os sócios vão estar na camisa então o Alex até vai comentar um pouquinho mais que está mais a par dessa parte também então a ideia é um projeto valorizando o sócio também então para 2020 eu acho que isso aí é um marketing que vai ajudar também e com certeza o nosso sócio são atletas que vão jogar daqui a pouco com o nome do nosso sócio na camisa sobre isto então no próximo segmento aqui do nosso esporte na TV e também sobre outras informações mais que o presidente Elinir pode passar para o público ouvinte aqui do canal 14 a gente vai para o intervalo e depois retorna com o segmento do nosso programa esportivo a WDL Portas protege seu patrimônio com segurança e qualidade em portas de ferro materiais de primeira galvanizado e pintura epox a WDL com 10 anos no mercado proporciona ao cliente confiabilidade qualidade de ponta e seriedade no prazo de entrega proporciona fácil acesso ao entrar em sua residência ou empresa com profissionais qualificados para execução e instalação dos serviços oferecidos sua principal especialidade são as portas de enrolar com fechamento Transvision contribuindo com a segurança do local também possui toda a linha de automatizadores para qualquer tipo de aberturas estruturas metálicas para mezaninos pergolados corrimãos dentro das normas do PPCI portas automáticas WDL façam um orçamento sem compromisso através do WhatsApp Estamos retornando aqui com o Esporte da TV hoje nós conversando aqui temos a participação do presidente Elenir Boneto da Ser Brasil também o Alex Robato que é do comitê gestor está aqui também é novo no trabalho do Brasil Elenir falava anteriormente sobre uma novidade que envolve o torcedor Bom deixa eu vou cortar o presidente aqui vou falar sobre isso Ricardo qual que é a nossa proposta a questão de de aproximar a comunidade de Farroupilha aqui com o clube fazer porque a ideia da cidade também comprar o clube acho que é muito importante a participação dos torcedores o envolvimento da comunidade como acontece em outros clubes pelo Rio Grande do Sul então a gente está com um plano de sócios para ser lançado que é uma novidade que as camisetas que vão serem feitas jogadas pelos profissionais até o associado que se associar ele vai adquirir essa camiseta no formato de ter o nome estampado na camiseta do profissional do jogador que vai ter o nome do associado que está representando o associado em campo e nas diversas outras camisetas que saírem também vai ter seu nome vinculado a essa faixa então a gente está apostando bastante nesse plano de sócios que é juntamente para fazer com que o associado se sinta como parte do clube trazer então essa questão da comunidade junto ao clube faz parte da Ser Brasil então a gente está prevendo estamos lançando nos próximos dias esse plano de sócios então a gente espera uma grande mobilidade da comunidade porque não só da camiseta mas vai participar daqui a pouco ter acesso a todos os jogos agora pelo menos de dezembro exatamente a gente já quer lançar agora para o final do ano juntamente já com a nova camiseta para o ano que vem então acho que a gente quer fazer uma grande apresentação nisso e convocar o pessoal convocar a comunidade para que comprem a ideia do Brasil porque a gente vai estar num ano muito bom no 2020 daqui a pouco as meninas domingo já tendo um acesso para o brasileiro aí na série B então a gente vai estar fazendo com que o clube esteja crescendo e o torcedor o farrupilhense ele vai estar fazendo parte do clube então acho que isso é importante trazer a comunidade e comprar a ideia porque a gente também precisa do apoio do torcedor um torcedor do Brasil que não reside em farrupilha em Bento ele diz ele sempre está ligado aqui nas nossas programações de esporte aqui de farrupilha ele diz assim ó quando apresentarem os jogadores me convide mas faça um grande costelão para reunir toda a farrupilha ao redor de uma mesa não é Lenny? com certeza quem não gosta de um costelão né eu acho que é a gente a nível de alimentação na região da serra a gente anda muito bem nessa parte agora voltando para o futebol a nível foi comentado agora sobre o futebol feminino também eu acho que a gente pede o apoio também da comunidade quem pudesse fazer presente no domingo no estádio Cristo Rei em São Leopoldo lá que possa comparecer e apoiar as meninas que eu acho que é fundamental é uma meta importante para o Brasil para 2020 disputar uma série A2 do brasileiro a repercussão a nível de clube e a nível para as meninas eu acho que é muito importante é um salto muito alto e com certeza esperamos conseguir esse resultado aí e elas estão muito focadas nisso e com certeza o trajeto delas o trabalho todo que elas tiveram esse ano aí esperamos que elas sejam curadas agora no domingo não é muito importante de se salientar também a gente já falou muito disso mas sobre aquela força de vontade que essas gurias todas elas tem suas profissões durante o dia tem o compromisso com o estudo tem provas também muitas vezes não podem participar inteiramente do treino mas estão lá à noite passando frio passando chuva mas estão lá com o objetivo que é representar bem o Brasil eu acho que tem que tirar o chapéu para essas gurias e essa semana elas vão treinar três vezes essa semana já pensando no jogo de domingo que é fundamental então elas estão tirando um tempo a mais do que elas poderiam tirar do seu estudo do seu trabalho pensando nesse objetivo de domingo que é muito importante então com certeza o que elas passaram esse ano a gente sabe a dificuldade que elas tiveram a nível de captar recursos não só recursos acho que no seu dia a dia tirar seu tempo de família de estar em casa com o marido com os filhos e com os próprios pais então acho que é fundamental esse apoio que elas estão tendo e com certeza o resultado vai vir domingo bom e na segunda feira então conforme o senhor falou anteriormente será apresentada a comissão técnica alguns jogadores também isso segunda-feira 18h30 para a imprensa vai ser toda a imprensa vai ser escrita e falada vai ser convidada e a nossa que é televisada também então a gente espera o co-parecimento de vocês lá também para estar divulgando acho que essa comissão técnica alguns atletas que a gente vai trazer também para já estar mostrando na segunda-feira tem jogadores de ponta né tem jogadores então é uma expectativa para a comunidade não de ponta de lança o ponteiro direito de ponta né de grande jogadores de qualidades que já jogaram na Europa então é o que a gente pode adiantar um pouco aí eu acho que é uma não é o Neymar né a gente gostaria mas aí o salário complica um pouco é outra esfera é outra esfera então deixa assim mas são jogadores já bem conhecidos da população da comunidade de Farroupilha quem gosta do esporte conhece já esses atletas e alguns da região aí também então acho que a expectativa é muito boa nessa parte aí vamos deixar a curiosidade para segunda-feira então para a gente passar para a cidade aí alguns atletas que vão vir e a comissão técnica que vai trabalhar é porque o campeonato vem aí começa em março mas tem que começar né desde agora né depois de janeiro o trabalho já a gente já está trabalhando há mais de um mês a nível de atletas e comissão técnica então a previsão se começar a ideia da gente se começar o campeonato agora dia 1º de março ano que vem entre dia 10 11 mais ou menos a apresentação dos atletas já para começar exames e depois começar a parte física né e a gente tem até agora dia 7 ao congresso em Bagé para sair a definição das chaves e previsão podia ser em farroupilha né só não pleiteou não aí a federação aí como tem dois times em Bagé acabaram puxando lá para a cidade de Bagé mas faz parte não adianta a gente tem que um pouquinho de estrada pela frente para ir até lá mas o ano passado foi em Bento acho que como foi aqui perto esse ano resolveram fazer a gente viajar um pouquinho mais mas não adianta a gente tem que faz parte né faz parte tem que participar do congresso porque é fundamental também a gente pedir algum apoio daqui um pouco da federação já que vai ter um presidente novo também né com certeza e a visão dele poderá ser diferente na eleição dele ele falou que vai ter uma outra visão para os clubes do interior eu acho que é o que faltava um pouco e com certeza esperamos que ele tenha essa visão para os clubes senão daqui um pouco o futebol do interior acaba terminando não vai existir mais com certo tempo muitos clubes que já tem clubes que já não existe mais de futebol tradicionais que a gente existia no futebol há muitos anos atrás e com certeza se continuar assim vai acabar alguns times largando do futebol no futuro também é principalmente o futebol proporcional né com certeza em função a captação de recursos cada vez menor né então acho que a federação está começando já a ver buscando de repente alguma coisa de patrocínios também para a divisão de acesso eu acho que agora no congresso dia 7 eles devem passar alguma coisa se já tem alguma coisa acertada e com certeza vem ajudar todos os clubes eu acho que é fundamental vir algum recurso para acabar ajudando também como tem um recurso bastante alto acho que para a primeira divisão acho que a gente pode começar a pegar uma fatiazinha distribuir um pouco dessa divisão que vem daqui um pouco não digo os mesmos patrocinadores daqui um pouco novos patrocinadores para acabar participando também na divisão de acesso que eu acho que com o próprio site agora que passa os jogos do futebol eu acho que a visibilidade da divisão de acesso ficou muito grande sim logicamente e muitos poderão investir mais até para fortalecer o próprio futebol interior acho que é importante porque senão acaba morrendo a gente tem agora esses últimos dias até o 15 de novembro agora voltou com o futebol então acho que tem que valorizar um pouco as outras divisões para se tornar competitivo porque a gente vem numa escassez muitas vezes grande de atletas para estar renovando para estar fortalecendo os campeonatos acho que o futebol do Rio Grande do Sul ele é muito forte nisso em revelar jogador revelar técnico por exemplo isso parte também muito do futebol do interior dos times que estão jogando ali segunda e terceira divisão não só os times da Série A mas acho que é muito importante isso esse fortalecimento fazer com que as competições sejam mais fortalecidas competitivas que tem um maior público acho que isso é muito importante para ter um futebol melhor ter um espetáculo melhor e os clubes acabarem crescendo e evoluindo eu quero queremos passar para o nosso público telespectador também valores por exemplo para quem quer se associar ao Brasil para o próximo ano vai ter alguma modificação a gente está pensando ainda no valor a gente está montando nessa questão do plano ainda a gente já tem essas ideias consolidadas dentro do comitê com o pessoal com a diretoria então a gente não chegou ainda porque como a gente está em finalização do processo da camiseta então a gente tem que ver quantos espaços a gente tem ali para botar o nome dos associados essa questão então a gente está vendo isso e montar juntamente não só com a camiseta em nome do sócio mas a questão do acesso então aos jogos tanto do masculino quanto do feminino então acho que montar um plano bom aí para convocar justamente o pessoal a participar do Brasil que a gente sente muitas vezes que o pessoal não vai aos jogos então é trazer fazer com que a comunidade abraça o Brasil e fazer com que o sócio se sinta importante dentro do clube participe dentro do clube eu acho que isso é muito importante essa proximidade que a gente tem que ter com o associado não só com o associado mas os demais torcedores claro que eu digo mas fazer com que as pessoas daqui sintam que fazem parte do Brasil e o Brasil faz parte da cidade acho que a gente tem uma cidade com um potencial muito grande que é a cidade de Farroupilha que é a nossa cidade aqui então acho que essa questão vem engrandecer a questão do futebol do Brasil e vai alavancar aí na frente e vamos colher bons frutos aí Elendiro Boneto teu último recado primeiramente agradecer novamente o convite então para a gente poder falar um pouco do Brasil acho que é fundamental esse apoio da imprensa para a gente divulgar as ideias do Brasil para 2020 e no seu dia a dia eu acho que tudo que acontece na semana do futebol acho que é importante a gente estar passando para vocês também para estar passando para para a comunidade e estar interagida com o clube também e estar informada do que anda acontecendo Obrigado Obrigado Alex Obrigado Ricardo quero agradecer então a oportunidade Ricardo também assim como presidente pessoal da TV Cidade e reforçar também que a importância da imprensa de estar falando com o Brasil demonstrando as questões que envolvem se passam no dia a dia e estar convocando mostrando para a sociedade a importância de nós ter nosso clube nós temos métodos para atingir então está abraçando a comunidade e que a comunidade abraça o Brasil acho que é muito importante nessa questão da imprensa também assim como vocês Qual é o lema para o ano que vem Brasil? Sou Brasil 2020? Sou Brasil 2020 É isso aí Então aqui nós vamos encerrando o nosso esporte na TV aqui no canal 14 da sua TV Cidade Obrigado a todos e até a próxima semana Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto